Hoje eu vou te mostrar os 5 melhores aplicativos para editar vídeos profissionalmente do seu celular Android ou iOS Hoje em dia tem diversos aplicativos de edição para smartphones Que você consegue cortar cenas dos vídeos, adicionar efeitos, música de fundo e filtros E mais um monte de recursos que antes a gente só conseguia fazer com o programa de edição de vídeos no computador Então eu separei 5 dos melhores aplicativos para editar vídeos de maneira profissional Para mostrar no Youtube ou em qualquer outra rede social Então já deixa o seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Então vamos lá ver os aplicativos, mas já vou te falar que o último é o meu preferido, tá? O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o Quick Esse aplicativo é da GoPro Então você consegue importar os vídeos diretamente da GoPro Mas também dá para importar os vídeos de qualquer celular O Quick tem todos aqueles recursos básicos de edição Como cortar os clipes, apagar, vários ajustes das imagens como cores e luzes Ajustes de velocidade do vídeo com a câmera super lenta, rápido ou congelada, diversos filtros Mas as suas características principais são sincronizar automaticamente o seu vídeo com a música Ele tem uma função chamada Quick Stories Em que ele transforma instantaneamente suas fotos e seus vídeos em um vídeo para compartilhar Ele tem filtros exclusivos, otimizados para ambientes como neve, água E se você tiver a GoPro, você pode transformar o seu celular em um controle para a câmera Para enquadrar a captura com visualização ao vivo Iniciar a interromper a gravação e todo o controle remoto das funções da câmera pelo seu celular O segundo aplicativo editor de vídeo que eu quero te mostrar é o FilmoraGo O FilmoraGo serve tanto para quem já sabe editar vídeos profissionalmente Quanto para quem está começando agora e não tem muita experiência, sabe? Ele tem recursos com efeito simples de aplicar, mas com resultados profissionais Ele parece mais voltado para as redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok Ele tem presets para exportar vídeos no formato certo para essas redes sociais O FilmoraGo tem os recursos básicos de edição Como cortar e dividir os clipes Dá para trocar os clipes arrastando eles Dá para colocar transições, animações, aumentar ou diminuir a velocidade Girar o vídeo, reverter a imagem Dá para ajustar seu vídeo e foto em qualquer proporção Ajustar o brilho, contraste, temperatura e colocar vinheta, desfocar o fundo Dá para inserir música online ou uma música ou efeito que você já tenha baixado no seu celular Dá para extrair o áudio de algum outro vídeo que você tenha e gravar na hora pelo aplicativo Dá para inserir textos, modificar a cor, a sombra dos textos, colocar efeitos nos textos Modificar o tamanho, largura, altura e onde vai centralizado o texto E ele também te oferece alguns modelos prontos Dá para colocar adesivos, emojis, dá para colocar filtros, vários efeitos também Para tirar a marca d'água, você precisa usar a versão Pro do FilmoraGo E dá para exportar em resolução até 1080p As principais características desse aplicativo é que os clipes podem ser pré-visualizados em tempo real As fotos e os vídeos podem ser importados de sites da web, de redes sociais como Facebook e Instagram Ele oferece uma grande coleção de modelos e efeitos e tem um conjunto de recursos profissionais para editar Outro aplicativo que eu quero te mostrar é o Filmmaker Esse aplicativo é uma outra ótima opção para edição de vídeo de nível profissional pelo celular Além das ferramentas básicas para edição de vídeos Ele vem com 50 filtros e transições Além de vozes e mais de 100 efeitos especiais prontos para serem usados nos vídeos Mais de 100 músicas gratuitas Tem centenas de fontes para texto Dá para colocar texto dinâmico, texto de design Dá para acelerar ou deixar seus clipes mais lentos Dá para criar vídeos picture-in-picture Onde você consegue fazer combinações de vídeos e fotos Ele tem um ótimo suporte para fazer vídeos em tela verde Quase 200 caracteres diferentes para sobreposições de textos E algumas ferramentas avançadas como o Chrome Key Uma das suas principais características é que o Filmmaker oferece todos os modelos de introdução gratuito Sem corte de vídeo, bem projetados Já vem prontos, é só você personalizar com o texto que você quiser E você já vai ter uma introdução para o seu canal do YouTube profissional Com o compressor e conversor de vídeos, dá para salvar os vídeos e fazer upload no YouTube, WhatsApp E assim como o FilmoraGo, para usar todos os recursos e tirar a marca d'água, precisa ativar a versão Premium O KineMaster é um outro ótimo aplicativo de edição de vídeo para celular Além das ferramentas de edição, ele suporta várias camadas de vídeo Até 9 de cada vez, dependendo do seu dispositivo e da resolução do vídeo Dá para cortar vídeos e camadas, tem todos os recursos básicos para uma edição profissional O KineMaster também oferece pré-visualizações de edição em tempo real, filtros lute coloridos, controles de velocidade, chroma key e transições em 3D Dá para baixar gratuitamente vários efeitos, músicas, adesivos e fontes de texto na loja do aplicativo E uma das suas principais características são os mais de 2.500 efeitos que o aplicativo oferece gratuitamente e que são realmente demais E o recurso Blading, em que tem 8 opções diferentes de mesclagem e faz com que os vídeos e as imagens sejam sobrepostos, criando efeitos fenomenais Ele exporta vídeos de 4K até 60fps e tem a versão Premium também para remover a marca d'água E o último aplicativo para edição de vídeo de celular, que é o meu preferido, é o Adobe Premiere Rush No computador, eu também uso a plataforma do Adobe Premiere para editar os meus vídeos para o YouTube Mas no desktop, as ferramentas são muito mais complexas do que no aplicativo Esse aplicativo é muito usado por YouTubers, mas ele converte automaticamente os vídeos para as proporções e níveis de qualidade específicos exigidos por cada plataforma ou rede social A interface do aplicativo é simples, com ícones e painéis grandes, deixando tudo mais claro para os recursos de edição de vídeo padrão Como arrastar e soltar filmagens na linha do tempo, corrigir cores, colocar música ou narrações, ou colocar textos e transições, controlar a velocidade Esse aplicativo é, sem dúvida, um dos melhores aplicativos de edição de vídeo para profissionais E a sua principal característica é que dá para pegar o conteúdo em que você está trabalhando no Premiere Pro No seu desktop e fazer ajustes pelo celular ou tablet Depois você pode carregar esse conteúdo para a nuvem e continuar trabalhando nele no Premiere Pro Qual desses aplicativos você gostou mais e vai testar? Ou vai testar todos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo